Apaga todas as palavras As palavras oucas Que trocámos a tua Que escaparam das nossas bocas E atirámos ao ar E caíram no chão Que dissemos em vão Apaga as palavras Não apagas o amor Deixa-o arder à vontade Não apagas o amor Esse fogo sem idade Não apagas o amor Deixa-o arder à vontade Que nos venha queimar Não apagas o amor O amor é fogo que arde Sem se ver Quanto mais se tenta apagar Mais se acende Outra vez Não apagas o amor Deixa-o arder à vontade Não apagas o amor Esse fogo sem idade Não apagas o amor Deixa-o arder à vontade Que nos venha queimar Não apagas o amor Não apagas o amor Não apagas o amor Deixa-o arder à vontade Não apagas o amor Deixa-o arder à vontade Não apagas o amor Que nos venha queimar Não apagas o amor Legenda Adriana Zanotto